O que é o que é o que é o que é o que é? Quem se é subeno, ele não sabia que foi bom Liar wam aレ vai jogar Paragulho é ao vivo, pucão Atacar é pra tu ver, pô É o treino, pô Atrapa do Joaquim pro CRL, pô Jorani parece do PP Acabado de envolver Resolver A nossa viaja está mais E o Jair Móno é medo Soltar tudo É o treino, pucão Bogueteiro Turano, porra!